Canal parceiro do Drops de Jogos, explorando os segredos e mistérios da Geek Conteúdo e da Academitec tá concorrendo, tá na classificação do prêmio IBEST, gente. Canal criado pelo Juliano Barbosa, pelos nossos queridos amigos da Rádio Geek. Tá no maior prêmio de cultura pop, um dos mais antigos da internet, que é o prêmio IBEST. Histórico, um prêmio que merece toda a atenção de vocês. E a gente vai abordar tudo isso rapidamente. Conhece um pouquinho do material do Explorando os Segredos e Mistérios? Eu vou mostrar pra vocês um vídeo muito legal deles de final de ano. Vamos ver aqui rapidinho. Perguntei pra vocês o que gostariam de ver no canal como o último vídeo do ano. E a opção de retrospectiva de conteúdos foi a escolha vencedora. Então, nesse vídeo, eu e o meu assistente, Clayton, vamos revisar o que aconteceu no canal em 2021. Quais foram os conteúdos de destaque de cada mês e o que aprendi ao longo do ano. E é importante que você fique até o final, porque também vou comentar o que estamos planejando para 2022. Está preparado? Então roda o trailer. Esse é o Explorando os Segredos e Mistérios. Juliano Barbosa fala muito sobre cultura pop, fala sobre Cthulhu, da ponto de vista do terror, do horror, da creepypasta e de muita coisa bacana. Mas eles também têm conteúdos muito bons de videogame. São ensaios, são reflexões. Tem, inclusive, um vídeo maravilhoso sobre a Ligia Fagundes Teles, escritora da Academia Brasileira de Letras, que infelizmente faleceu recentemente. E eu vou mostrar pra vocês um outro vídeo aqui deles sobre games, sobre um jogo muito especial. Deem uma olhada. Horizon Zero Dawn Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje, iremos falar sobre um universo ficcional pouco conhecido, mas muito amado por aqueles que já o visitaram. O jogo Horizon Zero Dawn. E eu vou falar um pouquinho desse canal, que é realmente muito legal. O canal Explorando os Segredos e Mistérios foi criado pela Geek Conteúdo e hoje é um canal que já ultrapassou 6 milhões de page views na internet. Ele é um fenômeno. O canal aí que está chegando próximo dos 100 mil inscritos. Teve participação, inclusive, de gente do Drops de Jogos. Ele entrou no processo de classificação do Premium Best, um dos mais antigos da internet brasileira. Ele está se classificando como canal de YouTube de cultura e curiosidades. Você pode votar nele no link que está lá no Drops de Jogos. Eu recomendo que vocês vão na seção de editorial. Cliquem lá e prestigiem este, que é um projeto maravilhoso. É possível votar todo dia até o final do processo de classificação. O canal pode mudar de posição de acordo com os votos que forem computados. Explorando os Segredos e Mistérios é uma criação do Juliano, fundador da Rádio Geek, que ultrapassou 6 milhões de page views no YouTube. Recentemente, alguns dos vídeos tiveram roteiros do CalToc, o meu sócio, que é editor de conteúdo do Drops de Jogos. Então, estamos no Premium Best com um projeto parceiro. E eu não poderia deixar de falar dele aqui no Drops News, nesse programa pequenininho que a gente faz aqui de notícias, pegando o que é mais importante do site Drops de Jogos. Gente, obrigado a todo mundo que está acompanhando aí esse vídeo. Vou pedir aqui para fazer os nossos serviços. Vamos lá. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Não esquecendo, temos a nossa campanha de crowdfunding. Está na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Você pode contribuir a partir de R$3,00 para a gente manter todas as iniciativas por aqui. Meu nome é Pedro Zambarda, sou editor desse projeto Vida Longa e Próspera. Gente, boa noite para todo mundo que está acompanhando o vídeo agora. Bom dia e boa tarde para quem está acompanhando nos outros horários. Gente, até mais. Tchau, tchau.